O pessoal vem preparar para auxiliar Braca de 15 segundos, soca o giro, soca o giro e caiu o gate 3 nacional na pista 3 nacional na pista, olha o 29 soltando na frente do zero Vai manter ele firme o Diego Pique Vai manter ele firme oelho Vai manter ele firme o fio Vai manter ele firme o fio O fio O fio Diego Pique Abra 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 Diego Pique Abra